Pessoal, nós precisamos agir rápido para salvar a CEMIG. O governo Temer, longe de desistir de privatizar a CEMIG, marcou data para o leilão, que é leiloar 5 usinas mineiras da CEMIG no dia 30 de setembro. Isso para arrecadar uma miséria de 10 bilhões. É miséria no âmbito, é claro, do que equivale a CEMIG para o Estado de Minas Gerais. E esse dinheiro iria para a União, nada para Minas Gerais. Então o governo Temer quer privatizar e não deixar nada com Minas. Agora imagina Minas Gerais sem a CEMIG. O que vai valer o nosso Estado sem a nossa principal empresa, das poucas que sobrou do processo de privataria tucana, de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Anastasia, Eduardo Zeredo? Agora voltam de novo com esse processo de privataria. Nós não podemos permitir isso. A data está marcada para 30 de setembro. A CEMIG e o governo de Minas estão no Superior Tribunal Federal tentando impedir isso. Nós temos que fazer um apelo e um movimento para a ministra Carmen Lúcia, que é mineira, ver se barra esse processo. Não há a menor condição de nós entregarmos a CEMIG. Mas se não agirmos, isso acontecerá. Eu estou marcando uma reunião de emergência na Assembleia Legislativa para essa segunda-feira, para chamar todos aqueles mineiros que sabem da importância de manter a CEMIG nas mãos do nosso povo, para que a gente marque ações contundentes para impedir esse leilão da CEMIG. Eu conto com vocês. Na segunda-feira, nós vamos encontrar no gabinete da primeira secretaria na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas. Sempre dá luta, pessoal.